Novidades chegando em Macaúbas, minha gente, tá chegando aí a hiper popular, tem novidade boa chegando na cidade, mais uma empresa aí chegando na cidade, está precisando de 5 pessoas que já tem experiência com balcão em farmácia, se você já tiver experiência em balcão em farmácia entre em contato pelo zap aí ó, 7199-3657218 ou pelo Instagram da empresa Hiper Popular Underline Macaúbas oportunidade de emprego chegando em Macaúbas, a loja fica aí na rua Doutor Vital Soares de fronte à Casa Lotérica, Centro de Macaúbas, Bahia, oportunidade chegando, você que já tem experiência em balcão, em farmácia, não perca tempo ou enviar o currículo aí, as primeiras pessoas que já tem experiência serão imediatamente contratadas, atenção gente, não perca tempo não hein, o endereço está todo aí, aí embaixo ó, e também na nossa página, lá no link, é só acessar lá e entrar em contato com a empresa que será contratado imediatamente, gente, te vejo por aqui, valeu gente, é tempo não hein, entre em contato, entre imediato, entre em contato já!